E aí, galera! Olha nós aí mais uma vez, hein? E aí, junto com vocês, canal clandestino channel Mais um capítulo da novela pra macho, a nós Diretamente da cidade de Peterborough Peterborough, Peterborough Como eles dizem, né? Eu tô vindo de uma entrega ali de Londres Aí me mandaram voltar aqui pra recarregar Pra carregar a outra E descer pra lá de novo, né? Não na mesma empresa Mas ali na mesma zona, ali na mesma área Ó, a chaminézona lá da... O negócio tá trabalhando com força lá, ó Vamos fazer mais uma carguinha aí De tijolos, né? E vamos descer pra lá de novo De novo! De novo, mais uma vez Obviamente lugar novo Cliente novo, vídeo Top Tô com uma dor de cabeça Violenta aqui Da parte aqui direita, né? Da parte da frente aqui Direita aqui Na região do olho Aqui um pouquinho pra cima Todo dia Oito horas da manhã Ela vem Já tem umas... Uma semana já que tá de jeito Duas já, né? Dá oito horas Oito é alguma coisinha Pá! Lavei ela lá Lavei pra porra Aí depois passa Aí no outro dia Mesmo, com o mesmo horário Parece que tem um reloginho Lá dentro, assim Nove horas Oito horas Oito, nove horas Dois de cabeça Vai lá Pá! Eu nunca fui De ter dor de cabeça Minha vida Nesses últimos dias aí Tá... Nem Freud Esse negócio Sei lá que diabo Que é isso Se continuar a DGT Tem que ir no México Apertar o Dá uma olhada No crânio aí E vê que diabo Tem isso aí Vai precisar do crânio aí Pra... Trabalhar Carrocelo Não pode parar Não Faz duas semanas Já desse modelo aí Chega a encher o saco Já Parece que tem alguma coisa Lá dentro Tá batendo martelo Lá na cabeça Aí junta com a vibração Do caminhão Aí tem que descer Lá pra amarrar carga Pra desamarrar carga E aquela trenheira toda Aí já viu Além de martelo Parece que o cara Tá com uma britadeira Lá Tá, 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 tá Tá, 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 tá É doido Treino mais chato É doido de cabeça Aí tem alguém Vai falar assim Mas é pior a dor de cu Aí eu já não sei, né Se falar que a dor de cu É pior que dor de cabeça Eu já Levanto as mãos, né Aí eu tô por fora Eita O negócio tá, ó Bagulho tá lotado E hoje, ó Até o do da feirinha Já tá ali amarrando A carga dele, ó Ele é francês, né Da França aqui lá, ó Ontem quando eu tava aqui Eu discuti com o cara Bem aqui, né Eu tava lá naquele quadradinho Carregando, amarrando A minha carga Já tinha acabado já, né O cara vem Aí tinha o outro ali Onde tá aquele dafe ali E tinha espaço atrás de mim Tinha espaço lá desse azul E eu ali dentro ali, né O que o cara faz? O cara passa ali no meio Vem aqui na frente aqui Dá ré E põe o caminhão dele Na frente do meu, né Eu falei assim Desci do caminhão Eu falei assim Então, meu brother Ah, eu não posso esperar Você acabar aí, não Eu tenho que fazer o meu rápido Ele falou assim Não importa se tem que fazer O seu rápido ou devagar Para do lado do cara Que tá lá, ué Tem espaço lá do lado dele Pra que você vai parar Na minha frente agora? Agora eu tenho que esperar Você amarrar a sua carga toda Pra eu sair daqui de dentro Ele não gostou não Ele me burrou, né Ficou pensando em cachorro doido Meu, pra mim Você pode latir O tanto que você quiser Tira essa bolsa aí Da frente aí E deixa eu ir embora Os caras encostam ali Pra ver a videlona Tem uns caboclo aí Atrás do volante Que é sem noção demais Os caras muito sem noção E tipo, não é que ele parou Lá no top Da saída lá E ficou quietinho No canto dele No modo que dava pra mim Saí, não Ele subiu lá Deu ré E colou ali Atrás da carreta dele Na frente do meu ali No modo que eu tava No buraco lá Não tinha jeito Eu saí dele dentro Aí você tá de sacanagem Comigo aí Só pode Tá da lana Nessa pobreza Tá doido Ih, vai ter que soltar tudo Eu já vou lá Levar meu papel lá Porque pelo menos Eu já faço mais rápido Carga amarrada Agora vamos lá Pra Hillington Hillington Fica ali na 40 Já entrando em Londres Já fiz a 45 minutos de pausa Agora podemos Seguir viagem Duas horas de viagem Daqui até lá 90 milhas E quase 150 quilômetros Mais ou menos Chegar lá Em torno das 13 horas E 4 minutos Aproveitei Já fiz um café Eles tem ali a Uma lata lá Que esquenta a água Valadezada Um negocinho elétrico Que eles colocam Na parede Fica cheio de água Quente dentro Aproveitei Já Já vamos fazer o café Pelo menos Fica de boa Até chegar lá Acordado Agarrado Mais uma carga De tijolos Agora vamos Dar uma passeada Lá Nesse cliente E levar vocês Até lá Junto com nós Obviamente Canal clandestino Tcherno Levando a galera Pra dar aquela Turistada Na terra da rainha Pessoal Que tem diesel Nas veias Galera Que segue A novela Pra macho Mulherada Também curte Brickworks Mulherada Que curte o canal Não é daquelas Mulheradas Nhe 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 Não Daquelas brutas O colega Ali deu pra nós Mulher de sostância Substância Epa Bora Mulher de substância Gente com frescura Não aguenta aqui não Pede pra sair Ou melhor Nem pede não Já sai logo Vamos tocando aí Eu toquei com a minha dor de cabeça Isso aqui chega a estar martelando Nossa senhora Ele é mais esquisito Já tomamos um comprimido Um comprimido aí Paracetanol Isso aqui ia se dar pra qualquer coisa Aqui o cara Eu to com dor No saco Toma paracetanol Outro que dor de cabeça Toma paracetanol Outro que dor no cotovelo Toma paracetanol Isso aqui você acha de baciada No supermercado Acho que é o remédio mais fraco que tem Sei lá Qualquer coisinha Mas é isso aqui Antibiótico aqui nem pensado Existe Você tem que estar morrendo mesmo Pra dar um antibiótico pra pessoa Senão eles não dão não Olá 150 km de estrada É nóis Chegando lá perto A gente A gente liga aí a câmera de novo E vamos ver lá Como é que é O procedimento lá De volta em Londres Já estamos Já na área de Oxbridge Falta duas milhas Só aí pra chegar no cliente Acho que ele vai sair aqui né Aqui mesmo Ele tá aqui à direita Aqui ó Fechamos o lugar Crescent Opa Opa Acho que ali no semáforo Ele ia à direita Long Lane À direita Não é Não me é estranho Esse lugar aqui Horário de entrega É das 7h30 Às 16h Aí é top O cara fica louco ali Bora Vamos virar Vamos virando Vamos virando Essa aqui diretão Até sair lá Sai Acho que ela Deve estar aqui À direita Agora Pelo menos Foi o que eu vi ali No Google Maps A gente sai lá em cima Saiu da rodoviazinha ali Pá Esquerda Para a direita Para a direita Para a retão Para a direita Vamos virar Vamos ver Vamos ver Vá Tpla Indire Pneio attracted L circle Acho que o cara passou no exame Ele tá todo mundo comemorando Estrutor de moto Ou os de trás era lua Porque o cara na frente tava todo Todo alegre Olha o radarzinho aqui 77 yards Vamos ver, primeira loja de material de construção Que a gente vê aí A nossa direita Nós já cai dentro O cara jogou lá dentro da vaga Pra deixar a polícia passar Ele jogou lá dentro da vaga Eu tava trocando uma ideia Com o nosso amigo americano O Wayne Acho que ela é de Oregon Ele tá É cara O que eu acho bom aí no Reino Unido É que a polícia é bem visível Aqui nos Estados Unidos Tem um monte de polícia aí Em carro burguês Que você não vê Isso, isso, aquilo Os caras fazem moto Os caras isso, os caras aquilo E falam que eles não gostam disso lá Eu falei assim Não, meu amigo Você tem Tá completamente por fora Porque aqui o que mais tem É polícia em burguês Que você não vê Tem pra todo lado Que diz que a gente chegou Nó, ó o cara ali Vai, ó Ah, caceta, hein E agora Ah, merda Dá uma rézinha aqui, né Como é que faz agora Onde é que eu vi ele Tem que tá bem na ruinha ali, ó O que eu vi já era O que eu vi já era Ah, mas que lugar bosta, hein Escondido daquele jeito ali Vamos virar aqui E ver se a gente achou Uma rotatória aí pra baixo Pra gente voltar pra cá De novo agora, né Sabe que vai ter? Tietê, né Tietê, né Tietê, né Agora é a parte boa, né Passou o lugar Agora achar lugar Pra fazer o retorno E voltar Ah, chulamba Tietê, né Sabe que dá pra virar ali? Só cá ali, ó Fazer o retorno ali mesmo É Deu jeito de fazer o retorno, né Vamos fazer ele aqui Vou andar nem mais pra baixo Talvez vai ficar mais complicado Quanto mais for lá pra baixo Pior fica, né Pior Porque pelo menos ali Não fala de retorno Nem nada, né Então Já pra evitar problema A gente já achou ali A quebrazinha ali Vamos virar ali Pá, pum E já chega Chegando lá dentro Ver se tem alguma indicação Aqui Não Não tem nada de indicação Aqui no papel deles Aqui agora Eu só não sei se eles vão querer Que entrar de ré Bom, vamos entrar de ré aqui Vamos entrar de frente primeiro Vamos lá perguntar Qualquer coisa Nós dá uma ré E sai na rua, né Opa Caceta Vai dar ali não Vamos dar rézinha E vamos alargar de novo Ai, ai, ai Fechei muito em cima Vai, tia Vem Acho que aqui eu tenho que entrar de ré aqui, ó Olha o tamanho do lugar Drive in Pra entrar Entra de O problema é sair depois, né Olha só a empresinha do cara Onde que tá Legal vai ser depois Pra sair de ré, né Nossa senhora, hein Nossa senhora, hein Melhor aí Melhor aí Eu vou ter que mexer no caminhão Porque ele não vai conseguir Descarregar os dois lados Aqui, né Muito pequeno o patiozinho dele aqui Escondidinho a empresa Vamos lá Descarregado Agora vamos sair de ré, né Entrou de frente Agora você tem que sair de ré Aqui do buraquinho deles Já foi lá pra rua Pra dar uma olhada no trance Ainda bem Ainda bem É pequenininha aqui A lojinha do Do cara Aqui Bem pequena Ó o portãozinho E aí E aí E aí E aí Vamos lá Vamos lá A bunda dela na rua Agora Perfeição Obrigado Saída na maior perfeição Aê Aí foi show de bola Vou dar uma encostada na frente desse caminhão aqui Que agora eu vou ter que ligar lá Aqui não tem Não tem placa que me proíbe, né Então Só dar uma encostadinha aqui E aproveitar e fazer a minha pausa, né Não tem faixa amarela nem nada Aproveitar aí que não tem nada A gente para Já faz a pausa Porque aí a gente tem horário pra gente voltar E já liga lá na empresa E vamos ver aí pra que banda nós vamos Olha só aí como é que o tempo mudou Olha o que que virou aí Trapa YouTube, né Pedrão lá em cima Abriu a torneira, hein E junta a chuva com água, com nevoeira e tudo E aí A gente vai lá em cima E aí Blá, tê, já vê E aí Bela, você fez sua própria circulação, porque os leitores do Norte como o Summer of the Air e o Midnight Cactus encontrarão muito que eles reconheçam dentro da sua automóvela. Eu me perguntava se nós pudéssemos começar apenas por ter um pouco de sabor com a sua descrição do bordo. Essa foi quando eu era uma versão extensiva do Run-A-Way. E eu tive uma ventilação profunda. Chegamos no porto! Chegamos! Ai, caramba, foi lá pra debaixo. Bom... Chegamos no porto e chegou junto com a chuva, né? Vou soltar ela aqui agora. No meio aqui, porque do lado de lá eles tem cheiro de... Eles tem cheiro de... Essas madeiras aí, né? Tira a placa. Tira essa daqui também, porque essa daqui é minha. O mundo tá acabando em água aqui. Nossa Senhora! Esses dias aí tá... Tá complicado aqui o bagulho. Tanto tá chuva. Essa carreta aqui não tem luz de ré, não. Tô vendo aqui ela não tem luz de ré, não. Vamos lá. Vamos descer as perninhas. Vamos lá. Vamos lá. Caramba! 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 selber... Outra coisa para... solta as tubas! Vamos lá! Vamos pra lá! Tudo beleza Última controlada Pra ver se ficou de boa As pernas estão abaixadas Tirei a cinta As madeiras estão tranquilos Tirei a placa Os pneus estão tudo de bobs Agora nós tiramos a trava Vambora Para ali no patilho da empresa Eu já dou uma limpada nisso aqui Uma coisa que eu não aguento é É ver essa baela aqui dentro A minha baguncinha até que vale Porque a minha bagunça é normal Mas sujeira não Sujeira nós não gosta não É isso aí cambada Vamos encerrando aqui mais uma Mais um capítulo aí com vocês É nóis aí Agradecendo aí a presença de cada um Você que tá assistindo esse vídeo Deixando aqui aquele beijo na bunda Se inscreva no canal você que não é inscrito Compartilha o vídeo aí com a galera de vocês Você que é inscrito Chama seu brother lá pra vir conhecer E a nossa novela pra macho Deixar aqui aquele beijo na bunda Até a próxima e fui cambada E aí E aí E aí E aí E aí